Ah, foi com... Foi com muito amor, muito carinho. Olha só, gente, que velho, é chique. Esse penteando pro anésio. Acabou de ganhar um super presente aqui. Cheiroso, um creme, um perfume. Ó, vó, põe aqui o perfume aqui, assim, ó, o creme. Olha aí, não sei mais onde for, olha aí. Põe aí, olha aí. Olha o creme aqui, ó. Esse creme é gostoso. Esse daqui você não tem, viu? Você falou que você tem. Esse daqui é da outra, ó. Opa, fecha aí que eu deixei aberto. Não, cuidado, tá aberto, ó. Esse daí é florata, aquele ali é liso, ó. Aquele ali chama liso, esse daí chama florata. O que que é? Hã? Desodorante corporal. Olha que lindo, gente. Nossa, vou pôr aqui já, ó. Creme hidratante, desodorante corporal. Vixe Maria, agora eu vou ficar toda desodorizada. Aí, ó. Nossa Senhora, olha aí. Olha só dois cremes cheirosos. Olha aqui o perfume, tá aqui, tá bom? Deixei aqui fora da caixinha. Não, não, eu vou deixar na caixinha, senão... Por quê? Você vai deixar aqui na caixinha? E evapora. Como assim evapora? Olha, perfume, 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 perfume. Esse aqui já tá acabando. Gente do céu, o que que eu faço com tanto perfume? Ah, e ficou cheirosa. Muito bem. Partiu com alguém, né? Partiu com Natal. Bom, tô indo nessa. Onde você vai? Tenho que ir pra Araraquara, né? Emagrecentro. Ontem é isso? Voltar, né? Agora eu melhorei da Covid, então... Cadê a caixinha? Tá ali, ó. Bonito, né? Bonito. Bonito e gostoso. O vô falou, falou assim, ó. Sua avó merece um perfume, vai, vai comprar pra mim. Vá, vá, vá. Falou, recebi minha aposentadoria. Eu não corto a mentira pra mim, porque eu conheço. É sério. Ó, eu conheço. Ele falou assim, ó. Eu recebi meu terceiro, eu quero comprar um presente bem gostoso pra dona Elza. Eu conheço, velho, desde 57. E aí eu fui comprar um negócio barato, ele falou, não, não, eu quero aquele lá, o mais caro. Desde 57. Ele comprou o mais caro. Desde 57. Comprou o mais caro. Eu conheço o velho. É, olha só. Olha o amor, gente. Desde 57. Escorregando no patinete. Eu conheço o velho. Olha só. E aí eu tenho um saco ali cheio. Quer ver? Que saco? De perfume? Perfume de crédito. Não acredito. Deve estar tudo vencido já. Dá nada. Se me deu, tem pouco tempo. Nossa, não acredito. Olha o caro. Por isso que eu falo, gente, não compra mais perfume, gente. Nossa, tem perfume aqui, ó. Florata. Olha. Olha aqui. Olha aí. Põe aqui nas coisas aqui, ó. Não, filho. Não, pelo amor de Deus. Põe aqui. Não. Tem que usar, ó. Todo dia tá falando aqui. Tem que usar. Olha o monte de creme. Não, não. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Fica bonito. Aqui, ó. Cuide-se. Põe aí, ó. Não. Eu vou me cuidar, sim. Mas primeiro... Olha, esse, por exemplo. Esse aí já tá velho. Esse aí eu tô acabando. Esse aí é só... Esse aí é... Olha. Ele venceu em 2020. Pode jogar fora, já. Não, não foi o nome desse aí da... Ó, venceu em 2021. Pode jogar fora. Não, não tá no cu, não. O que é isso que não vence, isso? O que é? Vamos ver esse. Natura aqui. Vamos ver. Esse aqui é da... De Aquiti. Da Jiquiti. Tem que acabar ele. Venceu em 2018. Não, não pode por lá. Joga fora esses que venceu. Não, é importante. Pega os novos aí. Não, não. Gente, vocês têm que ver... Vocês têm que ver minha avó. Ela... Nada na vida dela vence. Isso daqui... Essas coisas... Na minha vida não tem nada. Nem o amor dela pelo Anésio nunca vence. Porque é um amor que todo dia a chama acende na madrugada. Uh! Deixa eu ir nessa que eu tenho que ir para emagrecente agora. Cuidar do meu corpito. É. Olha só. Eu emagreci já nove quilos. Olha, cadê o C? Eu estou indo atrás do C? Você está lá na frente? Ah, você pensou que eu estava lá? É, você estava lá. Ó. Fala, bebê. Ô, converse... Deem atenção. Conversei com o rapaz hoje. Que rapaz? Ele vai vir tomar uma pinga. Quem que é? O mecânico. Ah, quem é, hein? Vai vir tomar uma pinga, hein? Ó. É. Me dá um pouco de vinho lá pra mim. Ontem eu não tomei. Tomou. Ontem não. Tomou. Tomei no ar do almoço. Tomou. Se metade eu não tomei. Tomou. Não tomei. E nem hoje eu não tomei. Certeza? É, estou te falando. Se não eu vou lá e eu pego... E almoçar? Não almoçou? Não. E quer tomar vinho? Comi uns pedaços de mandioca. E quer tomar vinho? É. Então vai, vamos tomar um golinho, tá? Não, se for pra tomar um golinho, também não quero. Mas você não fala pra todo mundo que você toma só um pouquinho? Então, aquele pouquinho assim. É. Então, esse pouquinho tá ótimo. Pouquinho. Daquele vinho que tá caroia lá, que ela é... Docinho? É, é o mais ruim. Você quer o mais ruim ou o docinho? Não, o mais ruim. Mais áspero lá. Que ele que tá caroia... Que é seco. Tá caroia de... 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 Tá com uma arroia. Tá bom. Tá com uma arroia, esse daqui. Alvoinho seco. A arroia caiu lá dentro do vinho lá, tá vendo? Eita. Mas almoçar não almoçou. Agora quer tomar um vinho. O que que eu falo, hein? Almoçar não almoçou. Daí, você não almoçou? Não. Mas ele falou que não almoçou? Não. Tem dó. O que que é esse negócio aqui, ó? Come um pouquinho e depois toma um remédio. Ah, eu tirei uns dois cálices daí e pus lá. E pingou aqui, ó. Você tirou dois cálices? Já é do corote. Põe um pouquinho, vai. É, vai... Isso aí não dá pra nada. Aí, tá bom. Caio, você pode tirar a carne e fazer sopa? Hoje? É. Eu quero. Vai se come? Como? Vai fazer sopinha? Vamos. Opa! Vou tirar a carne aqui do musco. Deixa eu guardar o vinho aqui. É. É. Musco. Ó, eu tô indo então, tá? Tchau. Eu vou para Araraquara. Vai. Eu vou. Tchau, vó. Fala com Deus. Até mais tarde. Come a sopa mais tarde, então. Vai com Deus. Vou trazer a Isabela pra comer sopa, tá bom? Não, mas a Isabela tá no Tuca. Ela vai vir. Vai com Deus, meu lindo. Faz sopa pra mim e pra ela, então, tá bom? Tá bom. E aí, o que que você vai fazer? Eu vou lá na Emagrecentro. Onde que eu tô perdendo peso. Mas tá ficando elegante. Esse daí é daquele ruim. Ah, é? É. Mas toma um pouquinho, Elza. É a mesma coisa. Toma, Elza. Toma. Ô, Caio. O que é? Não abusa das coisas que você tá fazendo pra emagrecer. Tá bom. Porque eu vou te falar, não pode acontecer se você emagrecer de uma hora pra outra. Eu sei. Não pode. Eu sei. Dá um beijo aqui. Ah, vai tomar banho e já vem ele. Mas você tá ficando louco da cabeça? Tchau. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus. Vai com Deus. Te amo. Tchau, vó. Tchau, meu. Tchau, meu. Toma um solzinho aí gostoso. Fica com Deus, tá? O bolso dele tá lotado de coisa. Mas você vai assim? Você vai na sua casa se arrumar? Não, eu tô pronto. Tô indo já. Tô atrasado. Tchau. Fica com Deus. Assim. É. Tchau. Tchau.